Jutei o balde em cima da carenada, frente e baixa, cantinho lombada Joga ela no peito, bate ela no neutro, faz um rontontom, chuta lá pro gueto Acerta o time da bichuda, deixa depenada E hoje é dia de baile, foca nas danada E desentoca uma da mata, só tem importada Certifique-se, o condutor vai tocar a multistrada Pra não virar motivo de piada na quebrada Aqui nós é o problema, margem em cima de marcha O girão flex avistado, vai pegar, vai pegar nada Piloto da NASA, sobe e desce escada, tipo o Valentim Esse esculacha, foca na parada Nós segue na conduta, se encomenda, nós busca Na Fernão Dias, radial, especialista em fuga A Santa zira puta, quer montar na garupa Tem F8, tem Transap, a tal da Mili Duca A Firebraid, meia-meia, tem Vestron, tem Roneteira A Tutu, a PCX, cê sentinha maloqueira A Ducati, novecentas, a XR pra Soguenta Pra comédia, bololô, as novinha não aguenta Tá todas adestrada, nós tem um entendimento O cabelão da bandidona, jogador no vento Tá todas adestrada, nós tem um entendimento Tá gordinho de malote, as prata destaca Os menor é o trecho, vai pegar, pega nada Tá gordinho de malote, as prata destaca Os menor é o trecho, vai pegar, pega nada Tá gordinho de malote, as prata destaca Os menor é o trecho, vai pegar, pega nada Tá gordinho de malote, as prata destaca Os menor é o trecho, vai pegar, pega nada Cavazak, Twin, Transalpia, Ducati Super Tenerê, XTB, MW A morena na minha garupa, aperta, segura Se nós trombar com os cop de praxe é fuga Ela sabe que nós toca pilotos, foguete da mata Não cisca, não treme, acelera, não para Tá de ponta a ponta, marginal palmeada Estica e enrola o cabo dessa carenada Tô sem capacete, sem retrô e sem placa Com mapa e mente, calculando a rota Ela gruda igual chiclete, não sai da minha bota Sabe que nós conta forte, marcha nas gostosa Gordinho de malote, as prata destaca Os menor é o trecho, vai pegar, pega nada Gordinho de malote, as prata destaca Os menor é o trecho, vai pegar, pega nada Gordinho de malote, as prata destaca Os menor é o trecho, vai pegar, pega nada